que mostram objetos bem estruturados. Essa aí, por exemplo, em verão de 94, Monte Morelos, né? México, em 94. Será que dá pra ver essa? Essa aqui em 1990. Dá pra ver o disco voador aí, Vagnão? É bem redondinho, bem... Essas aqui dá pra gente ver nitidamente os objetos. Não, tudo bem, assim, ver o objeto... Mesmo à noite, tá? Tem algumas coisas que são bem, assim, evidentes de que se tratam de objetos voadores não identificados e não aparatos convencionais, né? Aqui no México, novamente. Essa aqui eu tava no dia lá. Foi na Aparecida do Norte, durante uma onda. 95? 95. Eu tive a oportunidade de fotografar também em duas oportunidades, objetos bem nítidos. Esse aqui, por exemplo, em São Bernardo do Campo, em 2 de setembro de 2016. E em 2018, esse aqui na Ilha de Páscoa. Então, existem objetos que estão voando por aí que não são drones, não é um equipamento secreto dos militares, mesmo porque, nesse caso aqui, os militares me pediram essa fotografia, o relato, pra compor o arquivo deles lá no Condabra, que fica em Brasília. Lá eles têm um departamento onde eles analisam, registram e catalogam todos os casos. E eles não falaram nada sobre isso, eles só pedem... Eles estão liberando. De 5 em 5 anos, eles têm uma ordem, agora, uma ordem oficial, pra liberar essas informações no Arquivo Nacional. Só que o que a gente sabe é que eles liberam apenas a ponta do iceberg, ou seja, liberam aquilo que eles querem, que são coisas mais simples. É lógico que você não vai ver coisa de C, ET de Varginha, Tanto é que a gente sabe que em alguns documentos do Exército foi citado e já passou o prazo regulamentar, o documento foi desclassificado, mas, mesmo pedindo pro Exército, o Exército, de forma malandra, tá pedindo pra reclassificar por mais 25 anos. Então, a gente, pra dificultar o acesso a essa informação. Ou seja, quando ela chegar, os dados mais concretos do caso Varginha, isso vai ser quando eu já tiver Gagal ou já tiver morrido. Então, vai ser os meus netos, tataranetos, e aí vai ser um caso obsoleto, como esses da nave que caiu em 66, que só agora que o governo norte-americano tá liberando os telex da embaixada. Só que em 1966, agora... Já caiu um desinteresse. Ou já foi pra algum outro lugar.